Música Lá no azul do céu, eu quero ser Uma estrela pequenina a brilhar Pra te iluminar Assim pudesse ver a mágica Eu faria todo mundo mais feliz Muito mais feliz Como é bom ser criança Ficar na barriga e depois nascer Como é bom ser criança Conhecer o mundo e poder viver Que pena a gente tem que crescer Oh, criança sempre eu quero ser Pra ficar bem pronto, pra sonhar e voar Lá no azul do céu, eu quero ser Uma estrela pequenina a brilhar Pra te iluminar Ah, se pudesse ver a mágica Eu faria todo mundo mais feliz Eu faria todo mundo mais feliz Muito mais feliz Lá no azul do céu, eu quero ser Uma estrela pequenina a brilhar Pra te iluminar Mas se pudesse ver a mágica Eu faria todo mundo mais feliz Muito mais feliz Parabéns, 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 parabéns Parabéns, 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 parabéns É seu aniversário, todo mundo feliz Sopra a bela, corta o bolo, brincadeiro e pede fim Parabéns, 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 parabéns Um gigante filisteu Grandão assim, grandão assim, grandão assim Se levantou pra afrontar o povo de Israel Mas o Deus do céu mandou Davi Ele era pequenino, pequenino assim Pequenino assim, pequenino assim Mas naquele dia Com uma pedrinha ele derrubou Goliath Você pode ser pequenininho, pequenininho, pequenininho Mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão Assim ó, assim ó, não dá nem pra medir Assim ó, assim ó, Deus é grandão assim Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, grandão assim Se levantou pra afrontar o povo de Israel Mas o Deus do céu mandou Davi Ele era pequenino, pequenino assim Não, pequenino assim, pequenino assim Mas naquele dia, com uma pedrinha ele derrubou Goliath Você pode ser pequenininho, pequenininho, pequenininho Mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão Assim ó, assim ó, não dá nem pra medir Assim ó, assim ó, Deus é grandão assim Assim ó, assim ó, não dá nem pra medir Assim ó, assim ó, Deus é grandão assim Você pode ser pequenininho, pequenininho, pequenininho Mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão Assim ó, assim ó, não dá nem pra medir Assim ó, assim ó, Deus é grandão assim Assim ó, assim ó, não dá nem pra medir Assim ó, assim ó, Deus é grandão assim Deus é grandão assim Deus é grandão assim, ó Hoje é um dia tão especial O seu aniversário vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns Hoje é um dia tão especial É seu aniversário vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns No ano que passou, Jesus contigo andou E neste ano vai andar também Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns No ano que passou, Jesus contigo andou E neste ano vai andar também Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Pabéns, parabéns, parabéns A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só uma coisa não é grande no danado do elefante Eu acho até que nem é tão importante Mesmo tendo um popozão Um traseiro que é gigante Olhe só por um instante Então você vai ver O rabinho do elefante O rabinho do elefante O rabinho do elefante O rabinho do elefante é pequenininho O rabinho do elefante É pequeno, é pequeno O rabinho do elefante É pequeno, é pequeno O rabinho do elefante É pequeno, é pequeno O rabinho do elefante é pequenininho O rabinho do elefante O rabinho do elefante O rabinho do elefante O rabinho do elefante é pequenininho Pequenininho, pequenininho Tudo é grande do elefante Tudo é grande do elefante Satisfação é ter a Cristo Não há melhor prazer já visto Sou de Jesus e agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação é nova vida Eu com Jesus em alegria Sempre cantando a melodia Satisfação sem fim Sem paz real, sem gozo na aflição Achei o segredo, é Cristo em meu coração Satisfação é ter a Cristo Não há melhor prazer já visto Sou de Jesus e agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação é ter a Cristo Não há melhor prazer já visto Sou de Jesus e agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação é nova vida Eu com Jesus em alegria Sempre cantando a melodia Satisfação sem fim Sem paz real, sem gozo na aflição Achei o segredo Achei o segredo É Cristo em meu coração Satisfação é ter a Cristo Não há melhor prazer já visto Sou de Jesus e agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação é nova vida Eu com Jesus em alegria Eu com Jesus em alegria Sempre cantando a melodia Satisfação sem fim Satisfação sem fim De antemão eu queria dar toda a honra Toda a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Porque nada do que foi feito aqui Aconteceria se não fosse a mão forte dele Se não fosse a mão poderosa dele Então eu sou muito grata ao Senhor Por mais essa realização De um sonho, de um Deus nosso coração Estesinha completou ano em janeiro Que a gente meio que abusa em passes Não conseguiu realizar na data dela Mas glória a Deus Porque ele realizou o nosso coração E ele permitiu que acontecesse hoje Dia 31 de março O nosso mês de casamento Eu e Deidinha Quero agradecer também a Devinho Que não posso chorar Que é um excelente pai para as meninas É um excelente pai para as meninas É um bom marido E se esforça Para realizar o desejo No coração da esposa Mas eu acredito também Que era o sonho dele Como a gente realizou Um ano de corinha Então a chama se acendeu E a gente tinha que realizar Um ano também triste Também quero agradecer A todos vocês Que aceitaram o convite Muitos não puderam estar aqui Com compromisso de viagem Outros adoeceram Mas eu glorifico ao Senhor Que vocês estão aqui A minha família O exército de Cristo A família em Cristo A minha família de sangue Pessoas aqui que me viram casar Me viram pequenininha Cresci, casei Virou a chegada de Glorinha E hoje festejam A chegada de Sté Para mim é muito importante Compartilhar esse momento Junto com vocês Sem vocês A festa também não aconteceria E antes de contarmos O parabéns Eu gostaria de chamar Meu amigo Que agora é meu pastor E que eu estou muito feliz De estar nessa caminhada nova Com ele Pastor Rodrigo O microfone está com o Senhor Hoje vamos orar Agradecer a Deus É um momento ímpar De alegria A Bíblia nos orienta A nos alegrarmos Com os que se alegram E chorar com os que choram Mas hoje é um momento De se alegrar Pela vida de Sté Um ano E isso é muito alegria Muito rebosivo E gratidão a Deus Vamos orar Pedir A contínua Bênção do Senhor Sobre A vida De Deivinho e Dani Glorinha e Estessa Família querida Amada por todos Certamente Todos que estão aqui Fazem parte Da história De vida deles Vamos orar Gente Santo Deus Querido Pai Nós te louvamos Deus Nesse momento Engrandecemos O teu nome Meu Deus Obrigado Pela tua graça Pela tua misericórdia Dispensada Sobre as nossas vidas E meu Deus Nesse momento Nós estamos Muito alegres Por um ano de vida Pai Que o Senhor Concede a Sté Pai querido Rogamos ao Senhor As tuas mais ricas Bênçãos espirituais Sobre a vida dela Que ela continue Meu Deus Crescendo em graça Sabedoria Meu Deus Diante do Senhor Mas também Diante de todos aqueles Que a acertam Meu Deus Ser com a vida De devido E Dani Que eles continuem Sendo pai e mãe Segundo teu coração Meu Deus Educando as meninas Conforme os teus Santos propósitos Firmados na tua palavra Para que elas cresçam Meu Deus Esté e Glorinha Firmadas no Senhor E cumprindo O teu querido Derrama bênçãos Derrama saúde Meu Deus Muitos anos de vida Meu Deus Abençoa também A vida de glória Meu Deus Que ela Como irmã mais velha Ela possa também Meu Deus Apoiar seus pais No crescimento De estés Senhor Derrama a sabedoria Sobre eles Sobre Dani Para que ela seja A mãe A esposa Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Chamou para ser E também Deivinho Meu Deus Para que ele seja O marido E o pai Conforme o teu coração Te peço uma bênção Sobre todos Que estão aqui Nesta noite Derrama da tua graça Do teu poder Da tua misericórdia Sobre as nossas vidas Pai Porque nós carecemos Do Senhor Obrigado por tudo Agora nos dá Um restante de noite De alegria De festa Meu Deus De descontração Tudo Para o louvor E glória Do teu nome Assim oramos No nome é Santo de Jesus Amém Amém Vamos embora Vão parabéns 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 Um, dois, três Parabéns A você Essa lá Pra terminar Pra você Que a vida 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 É Cristo É Cristo É Cristo É Cristo É Cristo É glória É glória É glória Amém Que Que a vida É Cristo É Cristo É Cristo Aplausos Mexe, mexe sem parar Dança, dança até cansar Roda, roda igual peão Pula, pula, sai do chão Congela Dança o funk do patinho Verde azul, amarelinho Mão pra cima acenando Dobra a perna abaixando Congela Bate palma Pula, pula Gira, gira Tudo junto Mexe, mexe sem parar Dança, dança até cansar Roda, roda igual peão Pula, pula, sai do chão Congela Dança o funk do patinho Verde azul, amarelinho Mão pra cima acenando Dobra a perna abaixando Congela Bate palma Pula, pula Gira, gira Tudo junto Mexe, mexe sem parar Dança, dança até cansar Dança, dança até cansar Roda, roda igual peão Pula, pula, sai do chão Congela